Olá pessoal, hoje é terça, feriadão aí de carnaval, eu acabei de tomar um banho, meus tios e primas, né, estão vindo pra cá, tô vindo aqui, ó, estender a toalha, e aí já tô iniciando mais um vlog aqui no canal pra vocês do feriado, provavelmente vou gravar hoje e amanhã, porque eu não devo ter muito pra mostrar hoje aí, né? Ai, pra vocês, tá com a mão só, então, peraí, só um instantinho, acabei de arranjar um espaço ali, ó, que foi a roupa que eu mostrei pra vocês aí até ontem, né, que eu gravei vlog, já tá aí no canal, coloquei hoje, então eu estendi minha toalha, vou tirar agora aqui a carne, porque eu estou esquecendo, já era até pra eu ter tirado, né? Minha tia já deixou a mensagem que eles estavam vindo, vou lavar essa loucinha aqui, correndo do café, né, pra poder se enxergar, gente, ficar conversando, né, e não é tão cedo não, ó, já é 10 e 18, mas pra gente ficar conversando, né, batendo papo, é bom já deixar tudo no lugar. Vou tirar a carne moída aqui, ó, que aí já sabe, né, gente, o prato fácil, pra quando, gente, deu uma ótima dica pra vocês, se vocês gostam de lasanha, façam lasanha, porque é um prato rápido, você não vai ficar preso na cozinha, porque aqui a gente gosta de acompanhamento, assim, geralmente de arroz, então eu faço um arrozinho, faz a carne, monta a lasanha, pronta aí, faz uma saladinha, né, enfim, né, então fica tudo rápido, né, pra ser feito. Então, ó, tô só com essa loucinha aqui do café, vou acender aqui a luz, a forma, ó, de bolo, que acabou aquele bolo de cenoura, né, e de tarde eu não sei se eu vou fazer algum bolinho, ou vai ser pão, o que que eu vou fazer, né, porque eu tenho aquela panificadora, então eu não sei se eu vou fazer pão, se eu vou fazer bolo, né, vou ver. Ai, tem alguma coisa no meu olho. Então é isso, gente, vou colocar vocês aqui, um pouquinho, pra dar uma organizada aqui na cozinha, e eu espero que vocês gostem aí de passar esse feriado comigo, e provavelmente vão ser dois dias comigo, eu vou ver se eu gravo hoje e amanhã aí pra vocês, tá, espero que vocês gostem aí de mais um vlog aqui no canal, mas tá embaçado, né, espero que vocês gostem de mais um vlog aqui no canal, né, e é isso, gente, se você é novo aqui, eu me chamo Cíntia, seja super bem-vindo, não deixa de curtir, que isso é muito importante, venha fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal, não deixa de comentar, de compartilhar pra vir novos amigos, que quase aí 40k amigos e amigas, né, então, gente, vamos lá, vamos correr agitar isso aqui, pra quando eles chegarem já tá tudo em ordem, né, pra conversar um pouquinho antes de começar a preparar o almoço. Vamos lá comigo, então. Música Música Não, chora, estou dançando, estou dançando, meu Deus, estamos dançando, nossa família tem espaço bastante, deve ter um espírito pra caramba, não tem não? É, se eu for a gente quiser, né? Olha a tia Bédica, seu nosso irmão, olha a tia Bédica, o que é a barra? oi 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 Eles são muito bons. Vamos lá. 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 Tchau Tchau